Atenção, este veículo está sendo bombado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebon, astreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebon.com.br Feliz Natal e neste momento de paz, onde todas as pessoas se abraçam, se entendem, se cumprimentam e buscam por novos sonhos, para tentar descobrir a razão de ser feliz de verdade. Neste momento onde Deus se faz presente em cada oração, cada família, em todos os lares, eu também gostaria de expressar o meu carinho por você. Quero desejar que os seus passos nunca estejam sós, estejam sempre amparados pelos querubins e arcanjos que têm a missão de caminhar com você, segurando firme em suas mãos, para que os seus pés nunca venham a tropeçar no meio do caminho. Feliz Natal, a paz de Deus que sempre pôde todas as coisas, pois para o Senhor nada é impossível. Daí a prova. Bebam mais com todas as forças que o universo pode disponibilizar. Beijo no seu coração. Feliz Natal a você e sua família. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na TV Bebam Mais com o nosso Sérgio Vilarinho, presidente do conselho administrativo aqui da Bebam Mais. Vilarinho, eu tenho conversado com algumas lideranças que têm entrado em contato para ingressar na Bebam Mais e a pergunta de dez perguntas, nove estão se referindo ao plano de recuperação da empresa. Então hoje, será que a gente pode fazer uma explanação sobre o que está sendo feito através da Bebam Mais com esse plano, essa estratégia de recuperação? Porque muitas pessoas falam assim, mas como que vai me restituir se o saldo ainda está bloqueado? Correto. Então fica aquela dúvida, porque tem vários vídeos falando, cada um fala uma coisa. Então hoje nesse vídeo aqui, nós convidamos o Sérgio Vilarinho para poder explicar de uma vez por todas o que é o plano de recuperação. Ótimo, foi bom você ter perguntado. Muita gente realmente tem dúvida sobre esse plano de recuperação e eles não entendem o formato ou a origem do dinheiro que para pagar esse plano de recuperação. Nós temos uma situação que todo mundo já conhece da Bebam 1.0, onde o dinheiro de todos nós está bloqueado numa conta da Caixa Econômica Federal, à disposição do judiciário, à disposição de todo mundo e no momento que houver a decisão, a definição final, todos que estão, não receber de alguma maneira, vão receber lá do judiciário. Então esse seu dinheiro está líquido e certo, está garantido. Agora, a companhia, Sandro, ela, de uma maneira inteligente, ela buscou uma forma de resolver o problema, antecipar essa situação, ou seja, não esperar que o judiciário decida. Então ela antecipou da seguinte maneira, nós buscamos, num formato sustentável, trazer para nosso negócio aquilo que nós chamamos de recuperação do passado Bebom. Mas de que maneira? Era conhecido por todo mundo que a pessoa que adquiriu uma cota, uma micro franquia na época de 3 mil reais, ele tinha uma, nós chamamos de bônus comodato. Esse bônus comodato como é que era? Você recebia 800 reais por mês durante 12 meses, ok? E era descontado 80 reais, que era o serviço de monitoramento do rastreador. O que é que acontece? Nós resolvemos fazer diferente. Nós não vamos descontar aqueles 80 reais e vamos devolver para a pessoa os 9.600 reais, referente àquela conta de 3 mil. Valor completo. Completo, ou seja, nem os 80 reais, se ele recebeu ou não o rastreador, não importa. Nós vamos pagar o total disso. Agora, o tempo que vai levar para pagar é que o que vai definir é o crescimento da própria companhia. Então só para você que está aí, para você entender certinho. A empresa tem um valor bloqueado numa conta da caixa econômica na Bebon 1.0, ok? Seu dinheiro está guardado. Porém, a empresa nessa nova fase, fazendo esse trabalho todo em cima do sistema de micro franquias, Bebon Mais, com os produtos já que estão dentro dessa nova estratégia, ela já optou não esperar esse dinheiro da Bebon 1.0 e nessa plataforma nova, ela já está reservando uma parte em dinheiro para já ir antecipadamente devolvendo independente do que está lá. Correto. Correto? Então se eu tenho 10 mil preso, por exemplo, na Bebon 1.0, eu já comecei a receber, são três grupos, ele vai explicar aqui daqui a pouco, já comecei a receber. Vamos supor que no final desse ano, desses 10 mil, eu já recebi 5 mil reais. E em janeiro do ano que vem, liberou lá. Eu vou descontar 5 mil, vou receber os 5 mil restantes. É isso? Não, na verdade não funciona assim. A partir do momento que você aceita o plano de recuperação, você subroga para a embarcista em todos os direitos e obrigações. Por quê? Porque nós vamos pagar para você. Então aquele direito que era seu, de receber o dinheiro que está bloqueado, passa a ser da companhia, uma vez que ela te pagou. Então você subroga esse direito e também as obrigações inerentes àquela situação. Entendi. Então é o seguinte, eu cheguei lá, eu tenho 10 mil lá. Eu vou entrar no meu back-office agora, vou fazer o meu cadastro. Antes do cadastro, eu vou ter que ter um termo lá que eu vou ter que aceitar. Aceitando, aquele valor é transferido agora, a Bebon mais agora, que vai pagar aquele valor e aquele lá, quando entrar, vai direto para a conta da empresa. E a Bebon assina um compromisso de pagar o seu cliente. É isso. É, o contrato é bem claro. No momento do... Do aceite. É, no momento que você faz o aceite, na conclusão dos pagamentos, ou seja, na finalização dos pagamentos daquilo que é seu direito, através da EmbraSys, tem Bebon mais, você subrogando isso para nós, ou seja, você já recebeu todos os seus direitos. Então no futuro, obviamente, nós vamos peticionar e pedir para que seja devolvido esse dinheiro. Ok, sim, justo. Mas então, Vilarinho, uma das perguntas mais frequentes agora, tem gente que ainda não sabe desse plano de recuperação. Então tem o disse-me-disse, não está pagando porque ainda não recebia. Porque para receber tem que entrar no back-office, fazer o termo de aceite, e aí começar a trabalhar normalmente. Como é que está sendo feito? Quando já foi pago? Quanto foi pago? São essas informações que o pessoal quer saber. Bom, olha só, é preciso entender como é que é o formato do plano de recuperação. Você falou no início que nós dividimos em grupos. Ok, nós temos as pessoas que entraram, a nossa empresa iniciou em fevereiro de 2013 e em junho de 2013 ela foi bloqueada. Ok? Então nós temos as pessoas que entraram em fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Ou seja, que foi na época do bloqueio. O que que acontece? Nós dividimos isso em grupo. As pessoas que entraram em julho no momento do bloqueio foram as primeiras beneficiadas. Elas receberam o primeiro lote que foi agora dia 1º de dezembro. 1º de dezembro já saiu o primeiro lote de restituição e quanto cada um recebeu nesse primeiro lote? R$456,00 se não me falo a memória, cada cota parte. R$400,00? Quer dizer, é quase o valor da primeira franquia, né? Então, a pessoa que tinha uma franquia de R$600,00 é mais de 50% do que ela investiu na época e as pessoas que tinham a conta de R$3.000,00 recebeu um percentual muito interessante do valor que ele investiu, o valor principal. É óbvio que ele tem uns R$9.600,00 para receber. Ele vai ser beneficiado. A companhia não pensa de maneira nenhuma em ficar com alguma coisa da pessoa. Ela quer pagar, inclusive, além do que ela tinha o compromisso de devolver. Tá, o primeiro lote, então, foi dia 1º. Correto. O segundo lote foi quando? Dia 15 de dezembro, agora, foi o segundo lote para o grupo de pessoas que entrou em maio e junho. E qual o valor que foi pago? R$317,00. Foi menor do que o primeiro lote. Foi menor, isso é uma explicação. Uma explicação muito simples. Em primeiro lugar, as pessoas que entraram em julho, é um grupo menor de pessoas. Por quê? Nós estamos pagando só julho. E agora nós pagamos maio e junho. Então, o grupo maior de pessoas. O rateio passa a ser menor. E também nós temos um outro agravante, que as pessoas que foram pagas agora no primeiro lote, julho, nós vínhamos acumulando já o dinheiro aí há 40 dias. Entendi. E agora nós estamos com 15 dias somente. Então, nós temos um crescimento exponencial, mas também temos um prazo. Você não está captando em 30 dias, você está captando em 15. Corretamente. Agora, uma outra coisa. Vai ser pago agora o terceiro e último dos grupos. E quando será essa data? Dia 30 de dezembro. Então, o valor apurado vai ser dia? Dia 1º, dia... Não, provavelmente no dia 2, nós vamos apurar, porque dia 1º, provavelmente não temos como fazer isso. Mas no dia 2, todo mundo já vai ter conhecimento. Então, maravilha. Já sabe que no dia 2, já vão ter três grupos, ou seja, todo o plano de recuperação, para quem entrou lá e fez o seu aceite, já estará sendo pago. Só que uma pergunta, Vilarinho. Aí, eu paguei o terceiro grupo. E aí, eu não tenho que voltar para o primeiro? Exatamente. No dia 15 de janeiro, nós voltamos para o primeiro grupo, que foi a situação que entraram em junho. E assim, sucessivamente. Até que a gente consiga, nós estamos trabalhando para isso, até que a gente consiga fazer esse pagamento diariamente. Sim. Diariamente, nós vamos ratear o que pertence ao bônus, ao plano de recuperação, e vamos inserir no back-off das pessoas. Muito bom você falar sobre isso, porque a pergunta de um milhão de dólares é aquela. fala, mas como está pagando se eu não tenho... Se o dinheiro está retido, de onde vem? Qual é a mágica? Eu ouvi hoje isso no telefone. Mas qual é a mágica? De onde vem esse dinheiro? E agora, nós vamos explicar de onde vem o dinheiro, não é isso? É. A mágica é muito simples. É uma forma sustentável que nós encontramos de ratear aquilo que a companhia fatura, diminuindo o seu percentual de ganho. Ok. A gente possa, de uma certa forma, ao longo do tempo, beneficiar todos que realmente tiveram as suas contas bloqueadas no passado. Como é que funciona isso, gente? Só um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que na operação da Bebon+, agora, esteja no seu plano de negócio, a empresa faturar 50% daquilo tudo que for gerado aqui dentro. 50% vai ser destinado a pagamento de rede, bônus, enfim, tudo isso. E 50% seria o lucro da empresa. A empresa olha para esse 50% e fala assim, bom, daqui eu vou pegar 40%, é um exemplo, tá? Vou pegar 40% e vou destinar a fazer o meu plano de recuperação. É isso. Correto. É um percentual, não é isso? E de que forma esse percentual está inserido no plano da Bebon+, atual? O Pô, tu não sou pergunta, mas para te explicar isso, eu vou precisar mostrar uma tela aqui. Ah, ok. Ok. É uma tela onde a gente mostra o nosso plano, o nosso plano de negócio. Quando você adquire uma micro franquia da companhia, você escolhe a micro franquia 1, a micro franquia 2 ou a micro franquia 3. Cada uma tem um valor, tá certo? O que nós chamamos de primeiro pedido. Ok. Você está vendo aí, 900, 1.800 e 3.600 e tem mais uma taxa de 50 reais de cadastro. Que é a adesão. Exatamente. Então, essa aqui é o nosso primeiro pedido. Aí nós vamos para uma outra tabela, onde a gente mostra exatamente os valores que são pagos para essa modalidade. Olha lá. A composição do plano de recuperação. Nós temos, você viu lá, 900, 1.800 e 3.600. Sim. Então, 10% daquilo, cada franquia daquela gera uma pontuação. Sim. A micro franquia 1 gera 200 pontos, a micro franquia 2 gera 600 pontos e a micro franquia 3 gera mil pontos. Então, o que acontece? 10% dos pontos gerados para aqueles pedidos iniciais, nós mandamos para o plano de recuperação. Então, é uma forma. Aí a gente tem um outro bônus, outros bônus que através do nosso plano de negócio, a gente pode ver. Nós vamos no outro bônus que vai falar, que vai falar exatamente sobre isso. Aqui eu vou passar um pouco a tela. Nós temos aqui uma simulação dos nossos bônus, né? Aqui nós temos o bônus de indicação compartilhada. O que é isso aqui? A gente compartilha a indicação do seu trabalho. Cada vez que você faz, apresenta para uma pessoa, que essa pessoa apresenta para uma outra, nós acabamos partilhando a composição dessa entrada da pessoa. Então, aqui, 200 pontos, nós temos 20 reais de ganho na primeira, para a pessoa indireta que você indicou. 600 pontos, 60 reais e mil pontos, 100 reais. Essa aqui é a indicação direta, aquilo que a gente chama de indicação direta. Mas no compartilhado, nós pagamos até o sexto nível. Mas pagamos de que forma? Você pode perceber que na micro franquia 1, nós temos um pagamento até o segundo nível. Na micro franquia 2, até o quarto nível. E na micro franquia 3, até o sexto nível. O que é que acontece? A companhia, como já está dentro do plano de sustentabilidade dela, ela não separa 26,78. Ela separa 130 reais para esse bônus, que é um outro centro de custo que nós vamos ver naquela outra planilha que a gente tinha. Então, nós temos um outro centro de custo, onde você mostra lá. Isso para qualquer um. Ou seja, se ele entrar na micro franquia 1, ele vai sobrar, porque vai ficar sobrando, né? Só se ele entrar na micro franquia 3, que ele vai ser 100% coberto. Como nós temos uma média de 60%, 40%, ou seja, é 40% da micro franquia 3 outros, 60% está distribuído entre a 1 e a 2. Então, nós temos um planejamento disso. Uma sobra bastante interessante. Então, a gente chega à conclusão que o saldo de bônus não pago de dedicação compartilhada, o que sobrar ali, 90% da sobra, nós mandamos para o plano de recuperação. Por quê? Porque 10% nós deixamos no fundo de reserva. Então, ali funciona o plano de recuperação. E ainda assim, nós temos um fundo de reserva para um eventual problema. Então, a gente tem ali, pelo que eu estou vendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, umas 7 formas. 7 fontes de receita. Ou seja, na hora que a empresa arrecada, esses centros de custos vão sendo apurados e abastecendo esse fluxo de caixa para o pagamento do plano de recuperação. Exatamente. Maravilha. E assim por diante. Nós temos vários centros de custos, cada um desses. Acho que agora nem necessariamente preciso voltar lá, acho que deu para entender. Nós temos ali, então, 30% dos pontos gerados à recompra. A nossa companhia é uma companhia de venda direta. Então, nós temos uma série, além dos parceiros que nós temos de produtos, nós temos os produtos próprios da empresa. Mas toda vez que alguém tem um ganho de comissões, nós separamos um percentual. Esse percentual é usado para a recompra de produtos. O que nós chamamos de unilevel. Isso é interessante porque você havia dito que agora, está sendo providenciado agora no back-office, que parte da arrecadação de cada micro franqueado vai ser retido uma parte para que ele possa pegar essa parte e utilizar na compra de produtos. Como é que funciona isso? Exatamente. Toda vez que você ganha uma comissão, você tem a carteira financeira e você tem a carteira de negócio. Ok. Hoje, 80% você usa na carteira financeira. Ou seja, você pode resgatar, fazer pagamentos, etc. 20% você usa na carteira de negócio. Ok. Ok? O que é isso? Esses 20% você compra em produtos que a companhia oferece próprios ou de parceiros dela. Entendi. Então, você tem uma gama, uma infinidade de produtos que você compra. E isso gera receita também dentro da rede. Porque nós pagamos no Unilevel até o décimo nível. Ah. Mas nós pagamos para os qualificados. Claro. Cada qualificação tem um nível de ganho. Mas o que é apurado já é o total. Exatamente. Então, vai sobrar também. Apuramos o total e mandamos para o plano de recuperação daquilo que não for pago para as pessoas que não estão ranqueadas. Entendi. Está certo? O que a gente chama ali. Mas sempre lembrando, 90% do arrecadado vai para o plano de recuperação e 10% fica para o fundo de reserva. Entendi. Pessoal, eu acho que está bem explicado esse plano de recuperação da Bebom+. Essa era uma dúvida que as pessoas estão... Eu não fiz Bebom 1.0 nem 2.0. Correto. Porém, antes de estar aqui na Bebom agora, eu também procurei saber dessas informações. E repito, achei uma forma muito inteligente do João e do próprio Sérgio Vilarinho, que foi o propositor dessa ação. E você, que já fez a Bebom 1.0, vai poder começar. Isso que é interessante, gente, para finalizar aqui. As pessoas perguntam, aí eu vou fazer o aceite, vou começar a receber, mas eu posso continuar de onde eu parei a minha rede? Sim, com certeza. Esse trabalho de rede que foi conquistado, direito adquirido, você não perde em forma alguma. É óbvio que você vai ter que contratar as pessoas que trabalhavam com você. Isso aí é inerente ao próprio negócio. Você não pode deixar de dar atenção para essas pessoas. Mas ao fazer isso, você está construindo a sua rede novamente. Então, além do plano de recuperação, você passa a ganhar um dinheiro naquele momento do trabalho que você está atuando agora. Então, além de recuperar o passado, você ainda ganha dinheiro aqui no futuro. Então, é muito importante entender isso, porque nós passamos, nós do Conselho, passamos aí alguns meses formatando esse plano. Sim. Foi difícil nós chegarmos a essa conclusão. Mudou, né? Mas nós buscamos atender o mercado de uma forma agressiva, ou seja, com o comissionamento de altura das pessoas que trabalharam com o Bebom e ao mesmo tempo conseguindo uma forma sustentável de recuperar esse passado. Então, foi um trabalho árduo. Mas com certeza vai beneficiar todo mundo que entendeu. E aqueles que não entenderam, procurem entender. Acha-se muito importante. Não prejulgar. É necessário que você conheça a sustentabilidade. É necessário que você faça as contas. Entenda o que eu acabei de falar aqui, o que a gente pode falar um pouco mais no futuro. Venha conhecer a nossa sede. Venha participar aqui com a gente. Entender nossos treinamentos. Que com certeza você vai sair daqui convencido que realmente o negócio é sustentável e que vai conseguir ao longo do tempo recuperar todos do passado e dar um benefício para aquelas pessoas que estão, para ter uma vida melhor no futuro. Legal, Sérgio. Agora, para a gente realmente finalizar aqui, tudo isso que foi falado, tudo isso que foi dito, uma coisa que eu percebi ao vir aqui na empresa, o crescimento em 60 dias, vamos colocar. É, 60 e poucos dias. Gente, a Bebom mais está em uma velocidade absurda. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quanto maior é o crescimento, mais rápido eu consigo pagar. Essa é a mágica. Essa é a mágica que as pessoas... A única mágica que existe é essa. Pois é. Então, assim, na sua visão, na sua experiência na Bebom, hoje como presidente do conselho administrativo, vocês estimam, tem um planejamento mais ou menos em quanto tempo pode ser toda essa composição resolvida e todas as pessoas ressuscitas mais ou menos? Ou isso vai variar realmente? É difícil prever, é uma variável, é difícil prever. Mas a gente sabe que nós vivemos um crescimento vertiginoso como foi no passado. A Bebom tinha aí mais de 700 mil famílias, 700 mil cadastros no Brasil. E hoje? E hoje nós estamos do Brasil para o mundo. Sim, isso é importante também. É isso, nós estamos do Brasil para o mundo, o que fortalece muito mais esse plano de recuperação para as pessoas que estão no Brasil. É, isso é importante porque nós estamos saindo de 207 milhões de pessoas para 7 bilhões. Exatamente. Então, ou seja, a arrecadação sobre os planos vai ser muito maior. Claro. Então, isso conta também. Agora, prever o tempo que vai demorar é um pouco difícil. A gente sabe que com o crescimento que nós estamos tendo aí, como falamos em 60 e poucos dias, mais de 150 mil famílias já se posicionaram a favor... Mais de 150 mil famílias... Já se posicionaram a favor do plano de recuperação. Ou seja, nós temos muito mais pessoas, além das pessoas novas que estão chegando. Então, com os produtos que nós estamos inserindo no mercado, com os produtos novos que estão chegando aí para o próximo ano, 2016 vai ser pequeno, vai ser curto. E por falar em... Eu só vou deixar um gostinho aqui em produto novo. Fiquei sabendo que janeiro agora vai ter uma grande novidade. É. Produto da ordem, que eu não posso falar, também não sei, mas eu suponho que seja. Você pode só deixar um gosto nesse final de ano? Obviamente é um produto que a gente está preocupado para trabalhar com o mundo inteiro. Então, é um produto que não demanda logística, é um produto que você vai poder comercializar. E a usabilidade, vai usar ou vai ser aquele... Super fácil de usar, vai ser super... Olha, muito prático, vai ser... Nós estamos aí... O nosso concorrente está ranqueado entre os cinco maiores do Brasil. Está certo? No mesmo segmento. No mesmo segmento. O nosso principal concorrente. E como eu falei, foi aportado agora mais de 5 bilhões nesse concorrente, por alguns fundos de investimento. E o nosso produto tem 40% ou 50% a mais de utilidade do que o dele tem. Então, acredito que nós vamos realmente vir para mudar um pouco esse panorama de que o produto que a gente tem não está indo para o mundo. Mas, olha, acredite, vai fazer a diferença. E realmente, até o dia 20 de janeiro, no máximo, a gente está querendo apresentar esse produto para o mercado. É isso aí, galera. E eu estou aqui na empresa, estou vendo a movimentação, não para de chegar carro, é líder do Brasil inteiro, é telefone tocando o tempo todo. Já está uma loucura, mas uma loucura organizada. Pelo que eu tenho visto aqui, a equipe dos conselheiros estão trabalhando muito para que todos tenham a informação certa e para que não se ocorra o menor tipo de erro, para não prejudicar mais as pessoas. E as pessoas estão querendo respostas. Então, está aí. Sérgio Vilarinho acabou de explicar para vocês sobre o plano de recuperação da Bebon+. Vem com a gente, galera. É isso aí. Um abraço. É bom entender. É só para finalizar, eu quero aqui agradecer a presença de você ter vindo aqui somar junto com a gente. A gente sabe do trabalho que você realizou ao longo do tempo, sendo uma figura pública também. Entendeu o nosso negócio, entendeu que realmente nós temos uma proposta para o mercado, uma proposta séria, uma proposta de mercado, uma proposta que vai somar na vida das pessoas e veio trazer a sua credibilidade, veio aqui conosco para dar essa força que nós precisamos. Realmente, fico muito agradecido por ter você, ter o Raul com a gente aí e a gente fica muito sensibilizado com a presença de vocês aí por tudo que vocês já representaram nesse mercado. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu digo que nós passamos por alguns momentos difíceis, mas nós tivemos, hoje nós temos mais credibilidade, hoje nós temos mais paciência, nós temos mais conhecimento, nós temos mais uma série de coisas, mais profissionais, capacitados, trabalhando com a gente, nós temos mais aprendizado. Hoje, realmente, nós somos Bebon+. E agora com a tropa, com a tropa global, vai pegar geral, quero agradecer e parabenizar vocês por estar vindo somar com a gente. Vem fazer história com a gente. É isso aí, galera, valeu. Tropa global, vem aí, tchau, tchau. Feliz Natal E nesse momento de paz, onde todas as pessoas se abraçam, se entendem, se cumprimentam e buscam por novos sonhos, para tentar descobrir a razão de ser feliz de verdade, nesse momento onde Deus se faz presente em cada oração, cada família, em todos os lares, eu também gostaria de expressar o meu carinho por você. Quero desejar que os seus passos nunca estejam sós, estejam sempre amparados pelos querubins e arcanjos que têm a missão de caminhar com você, segurando firme em suas mãos, para que os seus pés nunca venham a tropeçar no meio do caminho. Feliz Natal, a paz de Deus, que sempre pôde todas as coisas, pois para o Senhor nada é impossível. Está aí a prova. Bebam mais com todas as forças que o universo pode disponibilizar. Beijo no seu coração. Feliz Natal a você e sua família. Feliz Natal a você e sua família.